Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui em parceria com a Multissom pra mais um momento Nintendo, galera do céu! Eu já tô aqui com o meu, o meu Nintendo tá ligado na placa de captura porque a gente vai fazer uma review, mano. E a review de hoje é de Pokémon Sword, lembrando que é um exclusivo da Nintendo, mano. Só vai achar esse jogo na Nintendo. E como é exclusivo, na Multissom tem, porque a Multissom é parceira oficial da Nintendo, então tá tudo certo, né? O link da loja tá na descrição. Então bora comigo pra mais uma review. Galerinha, já estamos aqui e tem alguns jogos que vocês podem pedir, mano. Aqui ó, tem Mario Strikers, Battle Legal, Mortal Kombat, Kirby, mano, tem muito jogo, mas hoje a gente vai de Pokémon Sword, vem comigo. Pessoal, esse sou eu dentro do jogo, mano. Olha só, a gente tá correndo aqui, ó, correndo quanto tempo. Mano, vamos, a gente vê um negócio brilhante, olha aqui, ó. O que a gente achou? Achamos uma Ball Smushroom. Galerinha, vamos pegar esse Pokémon aqui, ó. Pokémon Raposa, mano. Olha que bonito. A gente achou um Chevo. Galerinha, eu tô com Cindarill. Olha isso, vamos lá. Vamos fazer uma batalha aqui, mano. A gente quer tentar capturar, né? Vamos então pegar leve. Vamos pegar leve. Uma bolinha de fogo. Paral Ball. É, eu acho que foi F, mano. A gente não pegou leve. A gente foi com tudo e ele foi de base, mano, literalmente. Mas enfim, a gente conseguiu um XPzinho aí pros nossos Pokémons, né? Vocês podem ver. Galerinha, Pokémon Sword é um jogo, mano. Isso é muito legal. Mano, ginásio, batalha. Olha aí, ó. Vamos batalhar contra esse Taxi Driver, o taxista, mano. Olha aí, ó. O tiozinho, KB Bruce. Ele me chamou pro fight, mano. Tamo numa batalha oficial de Pokémon, mano. Você tá maluco. Vamos lá. O meu Cindarill vai... Mano, agora a gente tem que ir com tudo, mano. Não, vamos de Pyro Ball, mano. Golpe mais forte. Olha aí, ó. GG, mano. Ninguém ganha do meu Cindarill. Vou trocar o de Pokémon. Vamos com o mesmo. Ah, que fofinho, mano. O Reflet. O Cinderace, né? Eu falei Cindarill. Meu Deus, é o Cinderace, meu Pokémon. Eu não sei falar... Ixi, ixi, mixi. A gente vai de Flame Changer. Lembrando, né, que o Pokémon Sword, ele só é em inglês, né, mano? Ele não tem tradução, né? Quem sabe a Nintendo comece a trazer aí, né? E a gente ganhou. Ganhamos! Wins! Você tá maluco, mano? Olha aí, ó. A gente ganha um dinheirinho pra comprar coisa no jogo, né, mano? Ó. Opa, opa, opa. Ah! Ah, meu Deus, socorro! Socorro, tem o bicho atrás de mim. Ah, cansou. Cansou, pera aí. Deixa eu voltar aqui, ó. Ah, tem o bicho atrás de mim de novo. É o Meow... Não, é o Persecker. É o Meow de... É o Meow dessa região aí, moleque. Não sei, mano. Não é efetivo. Vamos usar esse Bons. Sumiu! Sumiu! Cadê o bichinho? Ih, mano, nada efetivo. Nada efetivo, moleque. Você tá maluco. Vamos dar uma coridinha. Não, vamos tacar ele com tudo, mano. Super Flammer, Changer, Master Plus. Bola de Fogo, Cinderance. GG, ó. Foi de base. Você tá maluco. Galerinha, lembrando que a gente tá jogando aqui no nosso Nintendo Switch. Esse é a versão Neon, mano. Que é uma versão muito legal, né? Inclusive, pra compra, link na descrição. Multissom, parceira oficial da Nintendo, beleza? Vamos dar mais uma explorada aqui. Vamos ver o que a gente acha, mano. Olha só. Ih, vamos entrar num mapa diferente. Tamo numa cavernosa. Mano, tô com medo. Eu estou com medo. Garalho! O que eu faço aqui? Vou escapar desse bichinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem uma pedra. Corre! Corre! Não deu. Não deu. Vamos ter que batalhar com o Boldore. Vamos lá. Ih, mano. Esse tipo de fogo com o meu Cinderace é bom. Tá dizendo que não é efetivo aqui, mano. Vamos tentar ali. Vamos tentar ali para não tentar. Mano, vai de F, mano. Cara, a gente não fez cócega no bicho. Galerinha, a gente não fez cócega. Vocês têm noção disso? Olha aí! Cara, não é possível. Não é possível. A gente não fez cócega no... No... No Boldore. Agora foi. Agora foi, ó. Conseguimos fazer um... Uma cócequinha nele, ó. Ó, vai, vai. Ai, quase. Vamos tentar capturar. Vamos tentar capturar. Pegar um Pokémon aqui, mano. Meu Deus, vai ser muito legal. Aí, ó. Vamos usar uma Pokéball. Netball. Nessball. Headball. Greatball. Ele é grande, né? Uma bola grande. Grande bola. Vai. Tem que... Vai. Vai. Pega. Captura, meu filho. Vem para o time do Rafa. Ai, vem para o time da Multisol. Você está maluco? Ih, mano. Conseguimos um Boldore. Ai, que delícia. Ah, gente. Se pegamos aqui, mano. Pegamos porque aqui é time Multisol, velho. Time Nintendo. Você está maluco? Ó, pegamos um Boldore. Vamos deixar com esse nomezinho aí, mano. Nomezinho maroto, né? Ai, gente. Vamos descer a escada. Descer a escadinha aqui, ó. Bonitamente. Tem uma tia ali. Ela vai querer lutar. Ela vai querer lutar. Falei. A tia quer lutar, mano. Qual é o nome da tia? Gisele. É a Joana. A doutora Joana, mano. Ô, doutora. Ó, que bonitinha. Mandou uma rosalha contra o meu Cinderace. Pena que ela irá sucumbir, mano. Só bora aqui, ó. Flame Charger. Já era. GG. Aqui, ó. Comemoração, mano. Deu nem puxeiro. Não deu puxeiro, moleque. Que doideira, hein? Ih, tem mais um. Não vou continuar com o mesmo. Agora vem quem? Olha. Esse eu não sabia. Não conheço esse Pokémon. Mas vamos meter ele lá, fogueirita, mano. Você tá maluco? Não. Quase. Quase. Bateu ali na beiradeta, mano. Agora a gente é GG, mano. Aqui é time Multissom. A gente não perde. A gente quase perdeu. Mas a gente não perde. Olha aí, ó. Olha aí. Tem mais um. Tem mais um. Acabou. Corre pra braço. Foi? Aê. Corre pra braço. Ela vai me dar quanto? Olha aí, ó. Você tá maluco, gente. Um time da Multissom. Ih, tá evoluindo? Mano, conseguimos uma evolução. Não acredito, mano. Somente nesse vídeo. A gente conseguiu evoluir ainda. Que doideira. Vamos evoluir. Olha que bonito. Caraca, moleque. Gente, a gente conseguiu o Grinsnarls. É até difícil de pronunciar. Mas olha isso, mano. É o Hulk bombado dos Pokémon, velho. Mano do céu. Conseguimos uma evolução legal, hein. Olha que bonitinho. Gente, em clima de festa. Em clima de evolução. Que a gente vai encerrando esse vídeo. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse review de Pokémon World. Em parceria com a Multissom. Esse momento Nintendo que a gente gosta. Essa coisinha gostosa que a gente fez aqui. A gente conseguiu, mano, batalhar. A gente conseguiu evoluir Pokémon. O negócio foi doido, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, não esquece. Quer comprar o Nintendo Switch? Gente, link na descrição. Multissom é o local pra você, mano. O local é a loja oficial. Parcer oficial da Nintendo, beleza? Enfim, pessoal. Então, espero vocês pra outro momento Nintendo. Tchau, tchau.